Bora lá meus queridos amigos e amigas da sequência na história do Fortnite, na história dessa temporada Hoje é o dia da Emma Frost e eu vou falar com vocês A Emma Frost é uma personagem muito interessante, o interessante dessa personagem é a dualidade da personagem Porque basicamente nem sempre ela é apresentada como vilã Ela na verdade teve um arco de redenção muito interessante Chegando inclusive a ser uma integrante importante dos X-Men A verdade é que eu já fiz um vídeo aqui resumindo a história de todos os personagens do passe de batalha Inclusive a Emma Frost A questão é que a gente não sabia qual seria a abordagem da Emma Frost no Fortnite Se ela seria apenas uma vilã ou se eles adaptariam esse arco de redenção Eu acho que seria interessante, seria interessante se ela começasse ali como vilã Mas depois de alguma forma ela mudasse de lado, passasse a ajudar o Jones, a valentia Eu acho que seria interessante adaptar esse arco Mas a verdade galera, a grande verdade Eu já vou começar aqui com um tapa de sinceridade Eu já vou começar esse vídeo aqui bem sincero A verdade é que a maioria das skins desse passe de batalha Não tem tanta relevância pra história Importante mesmo é o Doutor Destino Tudo gira em torno do Doutor Destino Ele é o grande vilão da temporada Agora tanto os aliados do Doutor Destino Como também os aliados da valentia do Jones Poderiam ser quaisquer personagens No lugar da Emma Frost, no lugar do Mistério Poderiam ser outros vilões, não faria diferença E por que eu tô falando isso? Porque basicamente a derrota do Mistério Foi uma coisa mais ali em segundo plano Não teve um diálogo, não teve uma participação do Mistério na história Basicamente a história sim narrou o que aconteceu Mas a gente só derrotou ali o NPC e foi só isso Acontece galera, que falando da história do Fortnite Ela é contada dessa forma mesmo Ela é narrada Ela não tem cutscenes, não tem mostrando o que aconteceu Mas baseado na narração A gente precisa assumir que sim rolou um confronto entre os nossos heróis e o Mistério E ele foi derrotado Tudo bem Mas não houve uma profundidade na construção do Mistério Na participação dele na história E com a Emma Frost também Não vai ser diferente não Eu acho uma pena É uma personagem que poderia ser explorada de várias formas Mas de qualquer forma cara Ela está aqui pra completar a história Ela está aqui pra ser uma skin maravilhosa do passe de batalha O foco mesmo é o Doutor Destino E ele sim está sendo explorado com profundidade E a ameaça dele está se tornando mais ameaçadora A partir dessa semana E como sempre, tudo começa com o áudio Dessa vez, é um áudio um pouco escondido ali Que a Valentia tem que ter uma certa cautela pra se comunicar com a gente A Emma Frost é uma telepata Os personagens estão sendo abordados com fidelidade Só não tanto com profundidade Basicamente, as habilidades dos personagens são uma ameaça pra nós Encontrando o telefone secreto da Valentia Olha só o que ela diz Oi, sou eu Desculpa por toda a trabalheira Só tem eu e você nesse canal agora A Emma Frost é uma telepata Então eu tive que proteger bem a nossa comunicação O Tony criou uns redutores de poder Pra enfraquecer a influência psíquica da Emma na região Ajeite tudo por aí E se prepare para lutar Bom, então nós tivemos a participação da Shuri Em missões passadas E agora é a vez do Tony Stark Um outro gênio também Basicamente, ele criou alguns dispositivos ali Pra inibir os poderes da Emma Frost Cara, eles até poderiam ter sido um pouco mais criativos Porque olha só O Dodo Destino derrotou o Magneto Lá na coleção do Dodo Destino Tem o capacete do Magneto lá, cara Ele eliminou o Magneto Pesado E basicamente, esse capacete foi projetado Pra bloquear telepatas, né Pra bloquear o Xavier Consequentemente, a Emma Frost também Mano, olha só como seria genial Eles poderiam ter aproveitado esse capacete E a missão poderia ser justamente Entrar lá no castelo do Dodo Destino E recuperar esse capacete Só que esse capacete Tá um pouquinho destruído, né Mas aí Entraria a participação do Tony Stark Tony Stark poderia trabalhar Pra reconstituir esse capacete A gente poderia coletar algum material específico A gente poderia ter uma saga de missão Baseado nisso Eu acho que faria sentido E aí sim Depois de usar esse capacete A gente estaria pronto pra enfrentar a Emma Frost, né Enfim, uma sugestão Inclusive, essa seria uma boa justificativa Pra trazer uma nova skin pra Valentia Uma skin mesclada com a Marvel Assim como a gente teve o Capitão Jones Poderiam fazer uma armadura pra ela Baseada nisso Baseada nela enfrentar o Dodo Destino Um dos acessórios dessa armadura Poderia ser justamente O capacete do Magneto E ao longo das missões A gente poderia ir montando Essa armadura Algo que ela usou Pra enfrentar o Mistério E agora esse capacete Que ela usou Pra enfrentar a Emma Frost E aí um artefato Que poderia ser a picareta Pra ela usar Contra o Dodo Destino A gente poderia ir montando Essa armadura Seria fantástico A gente não teve uma armadura Pro Dodo Destino Mas basicamente O Tony Stark Tem uma outra forma De inibir os poderes Da Emma Frost E vai ser através Do código Universo DS É cara Essa é a forma Quer ficar protegido Dos telepatas Utiliza o código Universo DS Ó O capacete do Dodo Destino Falhou O código Universo DS Não falha não cara Não se esqueça Na próxima missão Nós temos o áudio Mais revelador De todos os tempos Eu quero muito Que vocês prestem a atenção Em cada palavra Desse áudio É um negócio Muito enigmático cara Se você perder Um trecho Você não vai entender Quer ver? Olha só A gente precisa contratar Alguém especialista Em suprimentos Ou em reconhecimento E ao fazer a contratação Imediatamente Começa o áudio Da Valentia As coisas parecem Tranquilas Já pode colocar Os redutores É isso cara É isso É só isso o áudio As coisas estão tranquila Já pode colocar Os redutores Não tenho nada a dizer Mas o áudio seguinte Após colocar os redutores Já foi um pouco Mais interessante Agora eu tô falando sério Cara Agora pode acreditar Olha só A gente tem que colocar Esses redutores aqui Em torno da balsa Após colocar o último O áudio Esse é o último A Emma não tá contente Vou voltar pro canal principal De comunicação Temos que fazer um ataque coordenado Valentia Responde Eu sei A Emma tá irritada Estamos cuidando disso Não, 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 não É que É Sinalizadores de fenda Detectaram um sinal hostil Um sinal Hostil Bem Bem grande E tá se aproximando É o destino Não Ainda não estamos prontos Estamos sim Você está Primeiro de tudo Vamos neutralizar a Emma Depois a gente vê O que fazer com o chefão Valentia Calma aí Vamos lá cara Valentia insegura Como sempre Mas agora O bicho vai pegar Né Agora o Doutor Destino Está pra chegar A gente tá falando Da batalha final Meus amigos A gente tá falando Do final dessa temporada Ai que triste E é disso que eu tô falando Meio que a Emma Frost ali Ficou em segundo plano Novamente O foco aqui Já virou o Doutor Destino Mas a gente tem que Derrotar a Emma Frost Né Faz parte do plano Agora com a telepatia Bloqueada É só a gente derrotar A Emma Frost E após a derrota Mais um áudio Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não Ah, entrou um pânico Ótimo Ótimo Eu tô surtando E justo quando Todo mundo Precisa de mim As figuras heróicas Das profecias antigas Adoram fingir Que são bastiões Encomunos da justiça Mas não são Elas gritam E choram Às vezes até Destroem Uma privada Sabe o porquê? Porque se preocupam Em fazer tudo certo Minha preocupação Não vai ser nada Se o destino me destruir Ah, ele pode Desmagar feito um inseto Sim, com certeza Mas sua determinação E sua vontade Ardente de lutar Não se abalam Diante do perigo Por isso Todo mundo Te segue, Valentia Por isso Você é uma heroína Então faça O que tiver que fazer Grite Chore Use a privada Só não deixe De tentar Porque se você Tentar Talvez Vença Talvez É A Oráculo Tá aqui com um otimismo Estranho Talvez Vença O destino pode Te esmagar Mas ainda assim É um otimismo A valentia Ainda permanece Muito insegura Mas basicamente É isso que ela precisa Confiança Ela precisa liderar É a função do líder Mesmo no seu momento De fraqueza Não demonstrar fraqueza Para os seus liderados Se ela mostrar Essa vontade Vontade de lutar De vencer Isso vai motivar O pessoal dela E isso pode ser Essencial Para se vencer Não tem problema Ela sentir medo Ela pode ter medo Mas ela tem que mostrar Força nesse momento É a função do líder Numa batalha Olha só A própria Oráculo Falou que é A determinação E a vontade Ardente de lutar Que não abala A valentia Diante do perigo Que faz todo mundo Seguir ela É essa vontade De lutar É essa atitude É por isso Que ela é uma heroína E por fim Meus amigos Nós temos uma missão De conversar com a valentia Sobre a batalha final E olha só Cara Ela lá de boa Fazendo uma faxina Na casa dela Né cara Nada como uma faxina Antes de ser esmagada Pelo Doutor Destino Não cara Eu acredito na valentia Tá Ela aproveitou esse tempo livre Para dar uma varridinha Na casa Né Tava precisando E basicamente A gente vai conversar Com ela Agora Eu acho que estamos Prontos pro destino Digo Estamos O mais pronto Que dá Admito que estou com medo Mas vou tentar mesmo assim Não prometo Que vai ser perfeito Mas prometo Que enquanto eu estiver De pé Não vou parar de lutar É isso É essa atitude Nada como uma varrida Na casa Né Pra dar uma aliviada Na mente Tem pessoas que precisam De fazer essa faxina Já que eu tava aqui Diante do NPC da valentia Eu resolvi Perguntar ela Sobre profecias Olha só Perguntar sobre profecias Eu não recomendaria Ser protagonista De uma profecia É bem Assustador Além disso Agora todas as minhas Decisões de vida Passam por um copo D'água inteligente Um copo d'água Um copo d'água muito sábio Mas ainda assim Um copo d'água Poxa que triste O copo d'água no caso É oráculo Né Quem jogou a temporada 2 sabe Ela aparecia Naqueles tanques De água Naquelas fontes O Jonesy O Jonesy constantemente Faz piada Com isso A valentia também Parece que entrou Nessa vibe Espero que a oráculo Se desenvolva também Como personagem Ela se torne uma skin De alguma forma Seria interessante Uma skin Que tenha ali Uma forma Aquática Mas ao mesmo tempo Uma forma física Isso até daria Para ter um estilo A Emma Frost Não tem lá Um estilo diamante Poderia ser algo Parecido ali Com o Gluposo Mas ter uma forma Humana também Seria interessante Bom meus amigos E que vem o destino Que vem a batalha final A valentia agora Está pronta Ou o mais pronto Que dá Segundo ela mesma E basicamente é isso Não é sobre não ter medo Mas é sobre ter medo E estar disposta A fazer assim mesmo E muito ansioso Para saber como Essa história vai terminar Meus amigos Comenta aí O que vocês acharam Enquanto vocês vão comentando Eu vou ficando por aqui Vejo vocês nos próximos vídeos Só força Tamo junto sempre E eu fui Valeu